Vamos trollar ou brincar? Ficamos lá, né? Olha lá, doidece. Ficamos lá, doidece, 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 doidece. Ficamos lá, doidece, doidece, doidece. Ficamos lá, doidece, 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 doidece. Nossa, ainda vem de esmite, tá ligado? Super troll, né? Vamos brincar muito, é isso que importa. Tenho vários memes aqui, hein? Nossa, e ele começou a descolar, velho, eu gosto de descolar. Tu gosta de que? E aí, é só ligar esse ping que o ping já começa a bichar. E aí, eu vou te vergonha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que? O que? Overteu a jogada? Não, ele passou debaixo da torre Vom que idiota, a alistar deu o combo nele Por que você foi na alistar, você tava fazendo a pistana Lаничar O negócio que tem Maestria 5, velho, eu acho que é, tipo, insistência. Na moral. Não pode, velho. Tá currado aquele piso agora. Vou pegar secura pra tentar deixar o pé da mãe livre e deixa pra longe. Curar nenhum piso nele. Ele flechou do seu curar. É. What? Uma lança passou aqui na minha frente. Tá pescando um monte de pilares. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Entendi. Mano, acertei o combo inteiro no cara. Tipo, sabe o que é o combo inteiro, velho? E no bot? Esse aqui mais é só com esses três. Estou descendo. Estou sem o último, estou descendo. Estou só com três. Calma, Trash. Estou atirando na pink. Vou voltar para o mid. Eu queria acertar o pro pro mid. Aaaaah! Um tirãozinho de bosta. Só com o mid. O virus está me esperando em algum lugar. Não sei aonde. Não sei o que ficará Obrigado. 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 Não adianta eu gastar o ult aí. Parece que o Maisapel tinha matado. Não adianta eu gastar o tempo. Não adianta eu gastar o tempo. Obrigado. 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 Caralho, o ping ta me matando, velho. Tô indo aí, tô de ult. Bom que ela gastou um pulo. A outra deve ter das minhas, velho. Puta, errei de tudo. Puta que pariu. Vai, 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 vai... Agora fica aí. Agora fica assim, Watt. E eu subi! São assim, Watt. A gente cara com ele. 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 mas você não me acompanhou era pra ter dado o Bertinella mas você não me acompanhou mas tá bom tem que ficar só no porra cara tem que ter que comunicar o kill é, eu tinha mutado o telefone o fone porque a minha avó tá falando comigo aqui foi mal é só eu e o Rafa junto cara se quiser vir jogar chega ai é, ele já tá te escutando olha o ladrão quase quase 3 1 1 o era pra estar com o flag então melhor o 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 e aí town country beleza mano town country 22 ou town country 22 pode escolher o 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 vamos ouvir todo mundo junto o 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